Mãe, eu posso lavar o cabelo? Você tá doida? Não pode lavar o cabelo não. Tem que ficar sete dias sem lavar o cabelo, senão você vai ficar doida. Tá bom então. Mãe, eu vou lavar lá os meus paninhos, tá? Que eu sujei. Se você for lavar, a roupa vai te dar uma cólica muito forte. E se eu não lavar, quem vai lavar? Deixa lá os paninhos do sabão em pó, de molho, durante três dias. Daqui três dias você pode lavar, porque se você for lavar, agora vai sentir uma dor insuportável. Não pode. Tá bom, eu vou deixar de molho então. Ô mãe, eu tô com vontade de comer um bolo, eu vou fazer um bolo. Não pode fazer bolo, você não pode cozinhar, fazer nada. Se você for fazer o bolo, o bolo vai desandar, vai derramar tudo. Quando você tá nesses dias, não pode fazer bolo. Mas nem bolo? Então eu vou pegar aquelas laranjas que tá tudo madura lá no pé. Você tá doida, você não me mexe naquelas minhas laranjas. Você não me mexe, porque se você mexer, vai murchar tudo. Você também não pode mexer nas frutas dos pés. Minhas laranjas eu posso chupar, o que eu posso fazer então? Não mexa, não mexa naquelas laranjas. Tá? Só depois passar sete dias. Fica lá naquele sofá lá, até dar a hora de dormir, durante sete dias. Aí quando parar de descer, você vai lá e pega a laranja, faz o bolo, lava o cabelo, você faz o que você quiser. Meu Deus do céu, ficar sete dias sentado ali naquele sofá até se parar. Tchau. 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 Tchau.